Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto ou é objeto de adoração a ponto de assentar-se ao santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa é a obsessão de Satanás, ele quer ser Deus. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte e eu quero ser o primeiro. Subirei acima ainda das mais altas nuvens, não tem ninguém mais superior, não há ninguém superior a mim. Eu serei semelhante a Altíssimo, eu seria um Deus, como Deus criador. Então, essa obsessão de Satanás, ele quer ser Deus. Os dez chifres que correspondem a dez reis que se levantarão daquele reino e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, abaterá a três reis, proferirá palavras contra o Altíssimo. Irmãos, aqui essa profecia refere-se ao anticristo que virá no final dos tempos, tá? Porque aqui ele faz parte do quarto animal, do quarto animal, né? Aquele que é tipo de anticristo, que é antíoco epifânio, ele aparece do terceiro animal. O terceiro animal refere-se ao reino macedônico, tá? E o quarto animal é onde surgirá o anticristo. Então, ele proferirá palavras contra Deus, contra o Altíssimo, ele magoará os santos do Altíssimo, ele magoará a igreja, ele magoará a nós e cuidará também ao povo de Israel. E cuidará em mudar os tempos, ele vai mudar os tempos das festas anuais que Deus estabeleceu e a lei. Queridos irmãos, prestem bem atenção, ele vai mudar a lei. Ele vai remover a lei de Deus sobre a terra, sobre o céu, debaixo do céu. Ele quer estabelecer as suas próprias leis. E os santos lhes serão entregues nas mãos e por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Três anos e meio da grande tribulação. Mas, graças a Deus, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir ou consumir até o fim. Portanto, irmãos, não se preocupe. Se a gente perseverar até o fim, lutar do lado de Deus, do lado da verdade, irmãos, Jesus quando aparecer com o sopro da sua boca, ele vai matar esse iníquo. Portanto, não tenha medo do poder, do prodígio, da mentira. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Aos povos dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Aqui sim, se refere ao Antíoco Epifânio. Ele é um tipo de anticristo. E aqui diz, sim, engrandeceu-se. Ele vai se tornar grande e engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Sabe quem é esse príncipe do exército? Esse príncipe do exército é Deus. Ele vai se engrandecer até se tornar Deus. Essa é a obsessão de Satanás. Dele tirou o sacrifício diário. Ele parou o sacrifício no templo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ele colocou nele um ídolo, o Zeus, profanando o tempo e contaminando o tempo. Isso vai acontecer na grande tribulação no final dos tempos. Portanto, irmãos, não siga essa geração. O objetivo de Nimrod era formar um sistema único de governo mundial por vias de globalização. Com um só povo, uma só língua e uma só religião. Tudo controlado por ele. Sendo ele mesmo um Deus e os demais ídolos para adoração. É a mesma proposta do anticristo. A sua intenção era formar uma aliança com toda a humanidade contra Deus. Uma evidente rebelião contra Deus. Irmãos, quando eu lia em Gênesis 11, na história da torre de Babel, eu não entendia por que Deus se preocupava quando o homem construía aquela torre. E aquela torre é para tornar célebre o nome do homem. Eles afastaram totalmente o nome de Deus da jogada. Eles querem colocar Deus totalmente para fora. Se libertar dos laços de Deus, como eu li em Salmo 2, versículo 3. Eles querem se libertar dos laços, das algemas. Qualquer ligação, qualquer conexão com Deus atrapalha a eles. Então, eles construíram uma torre que chegue até os céus. E tornar célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. E eu não entendia por que Deus se preocupava com isso. Porque eu sei, eu sou engenheiro civil. Pode o homem, pode construir torre que for, nunca vai chegar ao céu. Mas por que essa preocupação de Deus de confundir a linguagem do homem? Porque ele diz assim, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro. Isso quer dizer que Deus não estava preocupado com a construção física. Deus estava preocupado com esse levante, essa rebelião contra Deus. Dos homens se unirem em um só povo, em um só reino, em um só governo, em uma só religião que não é Deus. Deus estava preocupado com isso. Por isso que ele confundiu a linguagem. Porque aí não terá mais, o homem conseguirá fazer tudo. Irmãos, iria antecipar a vinda do anticristo. Mas graças a Deus, Deus confundiu. A construção da cidade da Torre de Babel tinha a intenção de sobrepor a glória do homem, a glória de Deus, no nome ou fama do homem, acima ao de Deus. Se a humanidade permanecesse unida em seus esforços antropocêntricos, não haveria limites para sua rebelião contra Deus. Por isso Deus teve que intervir, confundindo a linguagem, dispersou os homens e cessaram com a construção da torre. E a Torre de Babel era para adoração de astros, como a lua e o sol serviam de modelo para todos os templos, que eram os igurates. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Por que as nações ficam com ódio contra Deus, com fúria contra Deus? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, vamos romper os laços nossos com Deus, e sacudamos de nós as suas algemas, chega de ter qualquer ligação com Deus, vamos sacudir das nossas mãos as algemas. Irmãos, ri-se aquele que habita no céu, Deus na verdade está rindo deles, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra, por tua possessão com vara de ferro, as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixá-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele e com tremor. Beijá o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Então, irmãos, hoje existe todo um trabalho para derrubar a lei para o surgimento do anticristo. E se os pós-modernistas trabalham para erradicar a cultura judaico-cristã, considerada ultrapassada, radical, segregacionista e impositiva, intolerante. Para eles é isso. Eles têm ódio dos cristãos que creem na Bíblia, que diz a verdade. Eles têm raiva quando você fala, eu creio na Bíblia, a Bíblia é a verdade. E lutam pela desconstrução da base teológica judaico-cristã, desconstruindo todos esses valores, oriundo dessa base, considerada ultrapassada, eles chamam de mofada, já tem mofo, essas coisas. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, que está arraigada da cultura ocidental, o anticristo não terá como surgir. Então, isso é a barreira para o surgimento. Para eles não há verdade absoluta universal. Consequências. Não haverá princípios morais que regem a conduta das pessoas universalmente, rompimento dos laços com a lei de Deus. Cada um, então, estará livre para fazer o que achar melhor, o que lhe dá satisfação, o que lhe dá prazer. O egoísmo tomará conta. Isso está em 2 Timóteo, 3 de 1 a 5. Nos últimos tempos, os homens serão egoístas, amantes de si. Ele é amante dos prazeres. Ele vai fazer o que bem entender. Esse tempo está chegando, queridos irmãos. E em detrimento do coletivo. Irmãos, Deus está chamando você para sair disso. Porque essa deterioração do ambiente vai atingir os cristãos. Não atingir só os homens do mundo, não. Vai atingir os cristãos. Por isso, a palavra apostasia. Muitos cristãos vão desertar do exército de Deus, da luta com Deus, por Deus. Então, essa deserção é apostasia. E a fé vai enfraquecer. Muitos vão seguir essa palavra da mentira. Infelizmente, muitos filhos de Deus. Queridos irmãos, a minha preocupação é firmar a igreja. A minha preocupação é que você esteja firme na verdade. A relativização, relativização dos valores, destrói qualquer referência que balizem julgamentos. Não tem como você julgar sem referência. Porque não há verdade absoluta, resultando em sociedade sem lei. É para esse ponto que Satanás quer levar. Destruindo qualquer valor moral ou ético que balize a humanidade. O que, por fim, destruirá a família, a fé em Deus, a obediência à palavra, permitindo toda sorte de devassidão moral. Essas ideias estão sendo trabalhadas já nas escolas, nas universidades, na cultura, na mídia e nas redes sociais. Esse conceito está sendo passada debaixo do nosso nariz, desafiando e minando a fé cristã. Em resumo, essa é a apostasia, a rebelião contra Deus e contra tudo o que procede de Deus. Queridos irmãos, como nós conseguimos vencer numa situação dessa? Nós precisamos, irmãos, seguir a estrutura da vida cristã, da vida igreja, nós estaremos firmes. É a fé, o amor, a esperança. Eu já falei, não vou poder gastar mais tempo. A fé leva você a ter contato com a própria verdade. A fé leva você a ter acesso à hipóstase de Deus. A substância de Deus, o próprio ser de Deus, que é a única realidade universal, absoluta, permanente e fundamental. Isso os homens estão rejeitando, mas você não rejeita, eu não rejeito. E a fé não só nos leva à Bíblia como a verdade, a fé nos leva à própria verdade que é Deus. E essa verdade vai nos encher de amor. E com esse amor, queridos irmãos, nós vamos lutar do lado de Deus, amando as pessoas, trazendo as pessoas para essa luta contra toda essa revolução que estão fazendo. E no fim, irmãos, nós precisamos passar por muitas provações, muitos sofrimentos, porque isso, queridos irmãos, confirma a nossa fé. Os sofrimentos, irmãos, provam a nossa fé como se refina o ouro com fogo. O fogo são sofrimentos, tribulações, provações. Todos nós, irmãos, para chegar, para lutar com o Senhor no final dos tempos, precisamos passar por provações. O Senhor quer nos tornar, nos tornar as coisas que nós recebemos, tanta palavra que recebemos, tanta graça que recebemos durante todo esse tempo, precisa se tornar nossa verdade, precisa se tornar nossa realidade. Nós precisamos não só falar, falar, blá, 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 nós precisamos ter a realidade daquilo que falamos. Então, para isso, queridos irmãos, não só a fé, o amor, mas a perseverança da esperança. Precisamos passar por provações, situações difíceis que nós estamos passando, e eu estou passando, queridos irmãos, mas tudo isso, irmãos, é para o quê? Para o nosso bem, para que a verdade, que o próprio Deus seja cada vez mais, irmãos, sedimentado em mim. Deus precisa ser sedimentado em mim, ao tal ponto, irmãos, a própria realidade toda de Deus estará aqui em mim. E assim, irmãos, a igreja será a coluna e baluarte da verdade.